Fala aí galera beleza aqui é o Felipe com mais um vídeo de skybox eu vou socar a roça aqui na rede kark galera vou socar umas partidas aqui tá a rede kark é meio que um ser que ficou de skybox estilo red sky galera sempre que lá na red sky eles não tão bola pra youtubers aí eu prefiro nem gravar mais lá aliás eu peço até o gravo mas será eu prefiro gravar aqui na red kark ou um skycraft em um MC central e um high pixel então bora lá mas eu não tenho kit tá galera aqui pra se tu sabe desculpa o que é certo que eu penso em comprar um firpe aqui tá galera e me tornar firpe aqui na red kark Eita o cara Ai, está assim, né? Esqueci um pouco pra lá com o Interpil. Mas é isso, eu gravar sempre é quem a gente tá, que galera, eu compro um VIP aqui pra assucar o tempo. Eu ia tentar apurar as caídas da casa. É que é o que? É isso aí. 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 É isso. Cheio pelégui Pra ver pra galerinha que ficou grafando E aí 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 Droga, pelo menos que seu cara aperei isso na teia. A CIDADE NO BRASIL O que é o cara? Não é isso, o que é? bom galera eu terminei esse vídeo por aqui e até o cara não chamou de hack mas eu não sou mas vou encerrar o vídeo por aqui se gostaram deixe seu like se não for inscrito se inscreva no canal falou